Ainda há pouco lamento que há pouco não entendo Eu vou saber que eu sou Ninguém vai entender porque eu vou falar o que eu digo Não entendo, não entendo, não compreendo Ainda há pouco não entendo nada Ainda há pouco não quero saber o que eu vou falar Essa estrada tão louca Não sei onde vou parar Ainda há pouco não estou nem ali nem aqui Vou agora se definir Onde vou parar e ficar nessa cidade louca Com tanto carro passando por Ainda há pouco não entendo nada Obsessão 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 Nessa sessão Nessa selva de pedra Esquisita é ser esquisito Nessa selva de pedra Com que sujeito Ignora o que é Vida, vida, vida O a dificuldade E aqui a loucura Que domina o que vai fazer Conta a gente que não vai lá O que vai virar Vida, vida e vida Vida, vida, 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 vida Vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida Legenda Adriana Zanotto